No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pedir um empréstimo aí dentro do aplicativo da 99P. E pra isso a gente vai precisar seguir um passo a passo, você vai estar aprendendo todo o processo aí nesse vídeo e você tem a possibilidade ali de personalizar, escolher o valor do limite que você deseja do valor do empréstimo e no nosso caso aqui a gente vai fazer a solicitação de 3.628, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, você precisa instalar o aplicativo, então você vai vir dentro da Apple Store ou na Play Store, vai depender muito do celular que você vai estar usando. Se você estiver usando o Android, recomendo que você faça isso pela Play Store, tá bom? No nosso caso aqui, como é iOS, a gente vai fazer isso através da Apple Store. Então eu vou vir aqui, vou pesquisar pela 99POP, vou acessar o aplicativo da 99, que hoje tem uma avaliação muito boa, tá? É um aplicativo bem avaliado aqui hoje dentro da loja. O que vocês vão fazer? Pra você solicitar o seu empréstimo, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos abrir o aplicativo. É claro que você vai precisar fazer o login. No meu caso aqui, eu já realizei o login, eu já tinha o aplicativo instalado e configurado aqui no celular e a gente já vai seguir pra essa etapa de solicitar o empréstimo, tá bom? O que vocês vão fazer? Aqui embaixo, se você observar, você tem aqui o 99 empresta e tá aqui até 50 reais de desconto. Você vai clicar em cima, solicitar. É através dessa opção que a gente vai solicitar. Então, aqui ó, o que você vai fazer? Você vai colocar o valor desejado aqui também. Lembrando que você pode reduzir aqui esse valor, tá? Então, eu vou ajustar ele aqui pra ficar o valor que a gente quer, né? 3.628. Vamos ver se eu consigo jogar o 28 aqui. Talvez eu não consiga, mas vamos deixar esse valor aqui, tá bom? Não tem nenhum problema, beleza? O que vocês vão fazer, tá, pessoal? Selecionou isso aqui, você coloca aqui a data do pagamento da primeira parcela. Coloca também o número de parcelas, ou seja, em quantas vezes eu quero pagar esse empréstimo aqui que eu vou estar pegando na 99. Ah, eu quero pagar em 6 vezes. Você vem e coloca. Ah, em 5 vezes aqui fica bom pra mim. Coloca aqui, tá bom? E o que você vai fazer? Aqui embaixo você tem, ó, solicitar e simular. O que eu recomendo que vocês façam, tá? Façam a simulação primeiro e vejam se faz sentido pra vocês. Então, vai clicar aqui em simular. Aguarda ele fazer o cálculo pra vocês. Ele vai dar aqui a simulação de empréstimo, o número de parcela, a data do primeiro pagamento. E aqui você também pode adicionar, se você tiver algum cupom disponível aí, você pode colocar a taxa de juros aqui e você clica em calcular. Clicou, pessoal, ele já vai te dar o valor certinho, olha só. Em 5 vezes aqui, ele colocou pra gente aqui, ó, basicamente vamos pagar 400 reais de juros, tá? Mas, o dinheiro vai ficar disponível aí pra vocês. Então, aqui como você pode ver, ó, limite de crédito em até 1 hora. Juros 10% menor que os de um cartão de crédito, tá? Então, aqui, taxa média de juros mensal de 3 a 10% e várias formas de pagamento, tá bom? E aí, basta você clicar aqui em obter limite de crédito, esse valor já vai ser disponibilizado na sua conta, tá bom? Basicamente, esse é o processo, tá? Então, o próprio aplicativo da 99 já disponibiliza isso, tá acessível pra todo mundo. Qualquer pessoa pode instalar o aplicativo e fazer a simulação de crédito também, tá? E basta você realizar o processo aí através do seu celular. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se inscreve aí no nosso canal. Não esquece de deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo aqui no canal.